Solta a voz da Cimansão! É o Cimansão, vai! Será que alguém explica a nossa relação? Um caso indefinido, mas rola a paixão Acorda esse perigo, mexe demais comigo Mas não te tenho em minhas mãos Se você quiser, podemos ser um caso indefinido Nada mais, apenas bons amigos Namorar, casar, ter filhos Passar a vida inteira juntos E vai saber se um dia seremos nós Vem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira Ou se eu mais quero é que você me queira Ou se eu mais quero é que você me queira Ou se eu mais quero é que você me queira E vai saber se um dia seremos nós Nem um beijo pra calar nossa voz Nem um beijo pra calar nossa voz Um minuto, uma hora, não importa o tempo Se estamos sós Se você quiser Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Ou se eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Só você de dão assim, ó Se você quiser A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Se você quiser A gente casa ou namora A gente fica ou enrola O que eu mais quero é que você me queira Por um momento ou pra vida inteira A gente fica ou enrola A gente fica ou enrola